Gostaria de falar mais, mas eu trouxe aqui um texto que eu vou ler essa pequena história para ser bem fiel a essa história que aconteceu numa família, para vocês perceberem como a paz pode reinar nas nossas famílias, mesmo nas dificuldades, e põe dificuldade grande. Eu já li umas 10 vezes essa história e eu me emocionei todas as vezes que eu li, então não estranhei, hoje quando eu pensei em ler ela de novo, eu fiquei emocionado, de tão linda que é, e é uma história verdadeira que aconteceu com o padre Marcos Rogério, padre Marcos Rogério escreveu um lindo livro chamado Ele Está No Meio de Nós, livro lindo que conta as histórias que aconteceu, algumas histórias que aconteceram com ele, e eu destaquei então desse livro essa história, para contar para vocês, como a paz pode reinar nas famílias, não obstante as dificuldades, e a história verdadeira, família plano de Deus, se chama essa história, desculpem se eu vou ler, mas ela é muito linda, fique imaginando, eu já tenho uma cena na minha memória, um dia, diz o padre Marcos, um dia me pediram para visitar uma família, agendei a visita e fui, como acontece com o padre né, o padre foi visitar a família, quando cheguei a casa, deparei-me com um grupo de ciganos, e para minha surpresa, era justamente a família de ciganos que queria um momento de oração, já sabia como os ciganos viviam, sabia que eles não se apegam ao lugar onde moram, nem dão importância às coisas que valorizamos em casa, mesmo assim, o ambiente chamou a minha atenção, quando entrei na casa, não vi móveis, nem qualquer sinal de conforto, a única coisa que havia era um pedaço de toco de madeira, imagine a cena, era o assento que me aguardava, então me sentei para conversar com eles, a segunda impressão foi de alegria, muita gente reunida, uma família grande, cheia de crianças, todo mundo falando e sorrindo, depois que todos se acomodaram, eu perguntei, do que vocês precisam? Olhando o pouco que tinham, imaginei que precisavam de quase tudo, mas algo me inquietava, porque no meio daquele nada, parecia que não faltava coisa alguma, eu podia sentir a presença forte de Deus, eu sabia que Ele estava ali, mas de qualquer forma, eu precisava perguntar qual era o motivo da minha visita, imagina o padre visitar os ciganos, enquanto eu esperava pela resposta, um menino chegou, e eu vou conseguir, enquanto eu esperava pela resposta, um menino chegou bem perto de mim, e a mãe disse, padre, por favor, reze para o meu filho, olhei para ele e perguntando, eu perguntei, o que você quer? Ele nem precisou parar para pensar e logo disparou, casar, fiquei surpreso e falei, você ainda é uma criança, como é que você quer se casar? Quantos anos você tem? Ele respondeu, padre, eu tenho 12 anos, e quero me casar, quero ter muitos filhos e quero andar por aí, como cigano. O sonho dele era realmente se casar, mas eu não consegui entender o porquê, pensei que talvez esse fosse o desejo profundo de ter uma família, ou apenas o desejo de se casar, e como gente grande, descobrir aquilo que Deus queria para a vida dele. Levado pela curiosidade, resolvi interagir com ele, você vai se casar um dia, mas espere mais um pouquinho, você vai ter que estudar, ainda vai viver muitas coisas, e ele insistia, mas o que eu quero mesmo é me casar. Não tinha jeito, a ideia estava impregnada na alma dele. Então, lembrei-me que os ciganos podem firmar compromissos desse tipo, quando as crianças são muito pequenas. Você já ouviu essa história, né? Que os ciganos podem firmar esse compromisso. Muitas vezes, elas são prometidas para alguém que elas nem sequer conhecem. Tomei coragem e perguntei, tudo bem, mas vocês me chamaram aqui, porque ele quer se casar? A mãe respondeu, e a mãe respondeu que não, não padre, eu chamei o senhor aqui, porque ele tem um câncer. E a doença já tomou todo o corpo dele, até já paralisou os rins e comprometeu os outros órgãos. Respondi que rezaria por ele ali mesmo naquele momento. Rezei por ele, o abençoei e pedi a misericórdia de Deus. Depois, despedi-me e segui para o meu carro. Quando abri a porta e me sentei, vi a mãe correndo em minha direção. Ela bateu no vidro e disse, padre, eu não contei tudo para o senhor. Ele também tem um tumor na cabeça. meu filho está morrendo. A única coisa que eu queria era que o senhor rezasse por nós e por ele. Quero que o senhor coloque a vida dele em oração. É tão difícil a gente olhar para quem a gente ama e ver que a pessoa está indo embora. É tão difícil olhar para ele e perceber que eu não vou ver o sonho do meu filho se realizar. Que é casar. Queria casar. Quando ele terminou de falar, olhei fundo nos olhos dela e pedi, tenha fé, tenha muita fé, porque aquilo que grita dentro dele é o que torna vivo. E na inquietude da alma dele, que você pode ouvir a voz de Deus. Entrei novamente no carro e fui embora. Não consegui muito longe. A vontade de chorar me fez estacionar o carro e pensar naquele menino. Rezei mais uma vez por ele e pedi a Deus que derramasse uma graça na vida daquela criança. Nos domingos seguintes, comecei a perceber a presença de toda a família reunida na missa. A cada domingo eu os procurava e surpreendia-me com a participação de todos eles, o que não acontecia antes. Eles não iam para a missa. Sempre pensava neles e resolvi fazer uma nova visita àquela família. Quando cheguei, recebi a notícia de que a doença estava em estágio bem avançado. Ele olhou para mim e disse, padre, Deus me fez casar. Eu brinquei com ele. E como é que você se casou se nem me convidou? Ele respondeu, mas eu me casei. Perguntei com quem? E ele me disse, com Nossa Senhora. E eu falei para ela que eu seria totalmente dela se a minha família voltasse para Deus. A minha família voltou, padre. A minha família voltou e eu estou quase indo embora. Aquele menino tão pequeno, tão puro e tão inocente, compreendera que aquilo tudo havia uma enorme graça o envolvendo. Ele conseguira ver aquilo que não conseguimos enxergar. Impedidos pelos nossos bens materiais, nosso conforto, nossa realização profissional, nossa vaidade. Ele havia enxergado o local de chegada e não a estrada que havia ficado para trás. Olha só. Ele havia enxergado a estrada. E não aquilo que havia ficado para trás. A família toda continuou indo na missa. Todos juntos, até que um dia eu não ouvi. Fui. Fui ao encontro da mãe e perguntei onde ele estava. Ela serenamente me respondeu. O Senhor já sabe. Padre, ele foi para junto da esposa dele. A vida é tão corrida, tão disputada, tão cheia de obrigações e tão pouco vivida, que a gente quase nunca compreende aquilo que Deus está fazendo. O poder de Nossa Senhora, acolhendo aquele menino em seus braços, com aquele amor que ele sempre desejou, foi sinal de ressurreição. Ao ver esse testemunho, você pode até estar se questionando. Qual o motivo do milagre da cura do câncer não ter acontecido? A resposta é que havia um câncer muito maior nessa família. Esse câncer foi combatido. E a família de ciganos voltou a ser família. Eles voltaram a acreditar em si mesmos. Voltaram a tomar posse daquilo que é sinal concreto do amor de Deus. Eu celebrei a missa de sétimo dia. E depois disso, fiz questão de fazer uma nova visita à casa deles. O que eu encontrei foi uma foto do menino, com um lindo sorriso, emanando uma alegria enorme em uma casa que tem tão pouco, uma casa que sequer possui uma porta. A casa pobre de um menino rico me fez pensar que a gente precisa de quase nada para ser feliz. E que a gente precisa de menos ainda para conseguir a voz de Deus. Depois do que eu vi e vivi junto àquela família, posso garantir que não devemos reclamar de coisas da vida. Das situações difíceis ou das dores que muitas vezes nos visitam. Achei que tinha aprendido tudo com o menino. Aprendi um pouco mais com a mãe que soube entregar o filho, na certeza de que ela não estava perdendo, mas apenas o deixando viver o seu sonho que trazia no coração. De casar com Nossa Senhora e salvar a sua família. Não tenho dúvidas de que a festa de casamento no céu foi linda. E que de lá de cima, ele pode perceber que a sua família sagrada o abençoa. Amém.